Ela só quer dançar Nem pensei em namorar Eu penso em mil maneiras De me aproximar Ela só quer dançar Nem pensei em namorar Eu penso em mil maneiras De me aproximar A noite cai com convite pra balada Ela tá toda produzida, tá na pista e é sempre bem notada Não tá nem aí Sua condição é sempre dançar Os caras até tentam com ela, eu nunca vi Está difícil de chegar Ela só quer dançar Nem pensei em namorar Eu penso em mil maneiras De me aproximar De me aproximar Mas ela é pique James Brown Sempre pra cima Eu ofereço Ela diz que não bebe Eu peço o telefone e ela me diz Que é fé Mas eu sou do tipo e não desisto Quanto mais difícil eu quero E quando eu quero eu luto E quando eu luto consigo Persisto, insisto, vou chegar Eu olho ela pronta pra causar Pra causar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Nem pensei em namorar Nem pensei em namorar Eu penso em mil maneiras De me aproximar Eu penso em mil maneiras De me aproximar De me aproximar De me aproximar Obrigado.